Fala pessoal, tudo bem? Me fala Gabriel Favan, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje um vídeo diferente, mas acho que vocês já sabem o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou reagir ao trailer de Bendy The Dark Revival, que lançou hoje, cara, lançou hoje. Vamos ver. Bora, bora, bora mesmo. Hum, não bende. Did you? E aí, Jem, filhos da máquina. Por 211 dias, você vive sem o inimigo e o haunt em suas estrelas. Eu o consegui. Em volta, eu vou pedir um pequeno favor. Há um estranho. Traga ela para mim. Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É esse Angel? É Suzy? Suzy não? A Alison, falei errado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele gosta de sorrir. E ele matou qualquer coisa que move. Aqui não vai nada. Como assim... Atendi! Beideleck's survival Beide? Inscreva-se no canal, ative o sino Tchau!